E aí galera, boa noite, loja de hoje, pelo jeito a gente vai ter um novo pacotão de iniciante agora, tá bom? Se você for pegar ele ou qualquer outra coisa e quiser me ajudar, é só usar o código CRITICAL. Lembrando que ele custa R$12,40, vem com a skin, todos os acessórios e R$600, tá bom? Código CRITICAL, obrigadão de coração pra todo mundo que usa. Olha, a cintilante voltou, cara. Eu gosto da picareta dela. Se não tiver, eu reinicio o jogo e mostro pra vocês o pacotão, tá bom? A gente tem o doggy em todos os itens dele, a gente tem o pacotão ponto de fuga, a gente... Mano, não volta, mano, não volta. Esse dia veio a Ártica, agora veio a skin masculina e não volta a picareta rosaretas, mano. Não volta, mano, meu Deus, cara. Veio a skin masculina, veio a feminina primeiro, a masculina e não volta, mano. Porreta tá na loja, michugos, lâminas... deixa eu ver a skin... Malabariz... Ó, legal, hein? Mano, não volta a picareta. Aqui a gente tem o Hulk, como é que é? Exterminador de futuro, os itens de Natal, Rick and Morty aqui embaixo. Tô descendo rápido. Aqui tudo que a gente já viu. Novo pacotão de iniciante, mina metaleira, R$12,40. A gente tem a skin, não tem estilos, tá bom? Curti pra caramba essa skin, essa não precisava ter essa bota desse tamanho aqui, no Couture, não sei como é que chama. Mochilinha dela é bem gostosinha pelo jeito de usar, pequena, não vai te atrapalhar. Picareta, vamos ver? Legal. E os 600 V-Bucks, tudo isso por R$12,40. Use o código critical que você vai me ajudar muito, tá bom? Então tá aqui o novo pacotão, mina metaleira. Ah, fora isso, Clube Fortnite pra você comprar o pacotão. Cara, eu tô muito revoltado que veio a skin feminina, veio a masculina e não volta a picareta que eu mais quero, cara. Faz mais de mil dias, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal se for comprar a mina metaleira e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL. Boa noite e falou! Boa noite e falou!